Estilo vagabundo eu tô suave O jeito que ela gosta na mente só sacanagem Então empina a bunda pra poder sentar na nave Não vem pagar de santa que hoje é dia de maldade Então vai, sarrando, quicando Movimenta com vontade, quicando, sarrando Que hoje é dia de maldade, sarrando, quicando Movimenta com vontade, sarra, 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 quica Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser, tu sarrando em mim, eu sarrando em você Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser, tu sarrando em mim, eu sarrando em você Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Mais de um milhão no hit Estilo vagabundo eu tô suave O jeito que ela gosta na mente só sacanagem Então empina a bunda pra poder sentar na nave Não vem pagar de santa que hoje é dia de maldade Então vai, sarrando, quicando Movimenta com vontade, quicando, sarrando Que hoje é dia de maldade, sarrando, quicando Movimenta com vontade, sarra, 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 quica Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser, tu sarrando em mim, eu sarrando em você Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser, tu sarrando em mim, eu sarrando em você Luiz Henrique Divulgações, é DJ Felipe Som, os tops da divulgação Fala 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 Família, aqui na Voz Almanozeira Fechado com DJ Felipe Som do Pau Dário, na Cris Pique Diferenciado Daqueles piques Ela gravando a diferente, pique conscientemente A novinha tá louca Sempre de nave na quebrada, eu maluqueiro Ela viaja, quer colar com os vida louca É rave nessa porra que a novinha viaja É rave nessa porra que a novinha viaja Vidaça aí, que a prioridade é você Se agacha de mama Que a prioridade é você Se agacha de mama Que a prioridade é você Aí piranha, chagaxi pambá, 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 pambá Barabico, 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 barabico A prioridade é você Luiz Henrique Divulgações e DJ Felipe Son Os tops da divulgação Engelado não tem jeito Ela gravando é diferente, fique conscientemente A novinha tá louca Sempre de nave na quebrada, eu maloqueiro Ela viaja, quer colar com as vida louca É rave nessa porra que a novinha viaja 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 E dá sair que a prioridade é você Cê dá sair, dá sair, dá sair, dá sair Cê dá de mamar Tchau, 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 tchau Fala família, aqui na Voz da Menazeira Tô fechado com Luiz Henrique e divulgações Não entendi Só uma entrada, mas não Só uma entrada, pode dizer pra você Pode falar que é nóis, tá ligado? É MC Matheus Essa tá tão pesada que até o avião tá parando pra escutar Quem sou eu? Eu sou o maloqueiro nato que desceu Da favela pra te botar Juro não vou te machucar Eu vou te botando, botando, botando Você vai ficando Vai delirando Não vou te machucar Eu vou te botando, botando Quando você vai, que canta, botando Vai delizando E não quer mais parar Oh, 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 oh De preparar De preparar Tudo pra passar Tudo pra passar Luiz Henrique e divulgações É o DJ Felipe Sol Os tops da divulgação Tudo pra passar Tudo pra passar Tudo pra passar Tudo pra passar Quem sou eu? Eu sou o maloqueiro nato que desceu Da favela pra te botar Juro não vou te machucar Eu vou te botando, botando, botando Você vai ficando Vai delirando Vai delirando Não vou te machucar Eu vou te botando, botando, botando Você vai ficando Vai delirando E não quer mais parar De preparar De preparar Toda, toda, toda pra sentar Toda, 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 toda Pra sentar Toda, 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 toda Pra sentar Tive feliz som O melhor do som automotivo Sempre naquele pique vai Cego abusado MC Matheus E o Menonjera Eu não tô pra caô nem romance Um de adolescente Hoje a noite dela vai se resumir no pente Senta a sua gostosa e faz a posição pra gente Se joga no pai que a pegada é diferente Então senta a sua gostosa e faz a posição pra gente Todo o Men é igual, mas a pegada é diferente Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Agora Fica de quatro Fica de quatro E dama Party de um favel Party, party de um favel Hoje, 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 hoje vai dar merda Party de um favel Party, party de um favel Hoje, 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 hoje P-p-p-p-ponji vai dar merda Vou fazer essa porra virar um puteiro agora Eu não tô pra caô nem romancinho de adolescente Hoje a noite dela vai se resumir no pente Senta sua gostosa e faz a posição pra gente Se joga no pike a pegada é diferente Então senta sua gostosa e faz a posição pra gente Todo homem é igual mas a pegada é diferente Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Hoje, 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 hoje vai dar merda Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Vem tranquilo, vem tranquilo, só número 1, só número 1, só retizada É o menonzeiro, o gelzinho, é chato ser chato né Dog mal no beat, isso que é foda Ela tá me provocando, disse que tá com maldade Brota aqui na minha nave que tu vai ter sacanagem E eu sei que tu tá querendo o que tu quer, eu quero em todo Eu só não vim damar em mim porque eu sou dog mal cachorro Sem essa de namorar, por que ficar é mais gostoso Pro seu amor foi bye bye, nossa buceta foi bap Pro seu amor foi bye bye, nossa buceta foi bap Pro seu amor foi bye bye, nossa buceta foi bap Pro seu amor foi bye bye, nossa buceta foi bap Bap, 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 bap O seu amor foi bye bye, na sua boceta foi bá O seu amor foi bye bye, na sua boceta foi bá O seu amor foi bye bye, na sua boceta foi bá O seu amor foi bye bye, na sua boceta foi bá Dog mal, Italo no beat Mais de um melhor no hit Luiz Henrique Divulgações E DJ Felipe Zon Os tops da divulgação Ela tá me provocando Disse que tá com maldade Brota aqui na minha nave Que tu vai ter sacanagem E eu sei que tu tá querendo O que tu quer, eu quero em todo Eu só não venda mãe em mim Porque eu sou dog mal cachorro Sem essa de namorar Por quem ficar é mais gostoso Sem essa de namorar Por quem ficar é mais gostoso O seu amor foi bye bye, na sua boceta foi bá O seu amor foi bye bye, na sua boceta foi bá O seu amor foi bye bye, na sua boceta foi bá O seu amor foi bye bye, na sua boceta foi bá Bá, 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 bá Na sua boceta foi bá Bá, 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 bá O seu amor foi bye bye, na sua boceta foi bá Do seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi bau Do seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi bau Do seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi bau Fala rapaziada, aqui na voz da Menoseira Fechado com Luiz Henrique, divulgações Naquele pique Aê família, aqui é o MC Menor, Menoseira E eu tô fechado com o DJ Vinicius Cachorro do Mangue, não tem jeito Aê amor, eu não sou quem você esperava Só foi o lance, então não me cobra nada Há 24 anos, entro da navice Luiz Henrique, divulgações É o DJ Felipe Sol Os tops da divulgação Vendo a putaria como se não fosse nada O que aconteceu, na troca de olhar Entre você e eu, a nave enlocada O vidro a cardão Então joga no, joga no, joga no chão Então joga, 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 joga no chão Então joga no, joga no, joga no chão Pude evitar, tirou o meu ar, fiquei sem chão Jogo rabita, rabita, rabita no malocão Então joga, 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 rabita Rabita no malocão, então joga, rabita Rabita, rabita no malocão Longe de vida e putaria e não de ilusão Jogo rabita, rabita, rabita no malocão E joga, rabita, rabita, rabita na malocão E joga, 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 rabita, rabita Rabita no malocão Vivendo a putaria como se não fosse nada Vivendo a putaria como se não fosse nada Vivendo a putaria como se não fosse nada O que aconteceu na troca de olhar Entre você e eu, a nave enlocada O vidro a cardão Então joga no, joga no, joga no chão Então joga, 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 joga no chão Então joga no, joga no, joga no chão DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo Rabita, rabita no malocão E joga, 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 rabita, rabita, rabita no malocão Longe de vida e putaria e não de ilusão Jogo rabita, rabita, rabita no malocão E joga, rabita, rabita na malo E joga, rabia, joga, rabita, rabita no malocão Não pude evitar, tirou o meu ar Fiquei sem chão Fala rapaziada, aqui na voz da Menazeira Fechado com Luiz Henrique, divulgações Vai começar o embrasamento Não tô entendendo Chama essas piranha pra fazer o aquecimento Ela fala por aí que eu não presto Mas se me vir no bailão quer de novo Ela sabe que eu não quero nada a sério Mas viaja porque faço gostoso Ê, 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 Ê Me jogou no lixo e tuas amiga reciclou Ê, 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 Ê Me jogou no lixo e tuas amiga reciclou Rã-dã-dã, vai no chão Rã-dã-dã, tu vai no chão É o menor que te pega bolado Te bota adequado, te manda com o chão Rã-dã-dã, vai no chão Rã-dã-dã, tu vai no chão É o menor que te pega bolado Te bota adequado, te manda com o chão Rã-dã-dã, vai no chão Rã-dã-dã, tu vai no chão É o menor que te pega bolado Te bota adequado, te manda com o chão Eu gosto do batidão safado Atenção meninas, vai começar o aquecimento GS o rei do beat, não sei se tá me entendendo Ela fala por aí que eu não presto, mas se me vem no bailão quer de novo Ela sabe que eu não quero nada sério Mas viaja pra quem faço gostoso Rã-dã-dã, vai no chão Rã-dã-dã, vai no chão Rã-dã-dã, vai no chão Rã-dã-dã, tu vai no chão É o menor que te pega bolado Te bota adequado, te manda com o chão Eu gosto do batidão safado Rã-dã-dã, tu vai no chão Aê GS Fala, fala família, aqui na voz da Menoseira Fechado com o Jay Felipe, som de pau d'alho É o menor Não tem jeito Trombou comigo embrazada, quis um peixe no banheiro Ela escrevendo meu vulgo, magrim lá no espelho Se apaixonou no perfume, rajou a camisada Gucci travada, travando, tipo clipe no YouTube Sentando, sentando, vai, quicando, quicando, vem Se tu tava de maldade, adivinha eu tô também Sentando, sentando, vai, quicando, quicando, vem Se tu tava de maldade, adivinha eu tô também Sentando, sentando, vai, quicando, quicando, vem Se tu tava de maldade, adivinha eu tô também Sentando, sentando, vai, quicando, quicando, vem Ela vem lá da zona sul, eu sou do corre, meu bem Luiz Henrique Divulgações É DJ Felipe, som de pau d'alho Os tops da divulgação Sou do toque da borracha Sou do toque do dundum Mais uma do magrim Sou do dundum Trombou comigo, embrasada, quis um peixe no banheiro Ela escrevendo meu vulgo, magrim lá no espelho Se apaixonou no perfume, rajou a camisada Gucci travada, travando, tipo clipe no YouTube Sou do dundum, travada, travando, tipo clipe no YouTube Sentando, sentando, vai, quicando, quicando, vem Vai sentando, sentando, vai, ficando, ficando Vem Ela vem lá da Zona Sul, eu sou do corre meu bem DJ Felipe som, o melhor do som automotivo Mais soa do magrito Mais soa do-do-do Mais soa do magrito